Muito bom dia pra você, terça-feira, 18 de março, mais um Viver Bem, começando ao vivo, direto aqui do estúdio do SBTMS, em Campo Grande, pra todo o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela sua companhia, onde quer que você esteja. E eu começo fazendo uma pergunta. Quem é que nunca se incomodou? Uma baita espinha no rosto, sabe? Você vai deitar à noite? Não, ela não tinha nada ali. A hora que você acorda, tá aquele negócio, né? Aquele ET na sua testa, no nariz. Não, é terrível, né? E na hora de uma festa, então? Você, mulher, passa maquiagem, se você for lá tentar espremer a tal da espinha, piora tudo, né? E na fase da adolescência, quando os hormônios afloram, é que as espinhas vêm com tudo. A fase da adolescência já é uma fase um pouco complicada, né? De autoafirmação, autoconhecimento, enfim, muda tudo, né? E aí vêm as espinhas, pra muitos adolescentes. Pois esse é o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre cravos e espinhas. A dermatologista Elza Garcia vai nos explicar o que é acne, né? Conhecido popularmente como espinha. Quais são as causas da pele empipocada e o tratamento, né? Pra essas espinhas e os graus do problema. Tem gente que acha que tem, ai, uma espinha terrível. Não, a gente vai conhecer quais são os graus e os tratamentos. No estúdio, orientações pra limpar a pele corretamente. Tá? Uma forma de prevenir, lógico, o surgimento de cravos e espinhas. E tem muito mais. Seja bem-vindo ao Viver Bem, a gente só tá começando. Cravos e espinhas, são um problema pra você? Pra mim, aparece mais cravo. Cravo? Muito cravo? Muito cravo. O que você faz? Você tem alguma técnica pra prevenir? Não, eu espero amadurecer e depois meu pai espreme pra mim. Que idade que apareceu mais? Uns 15 pra 16, assim. Agora eu uso sabonete. Sabonete especial? Isso. Melhorou bastante? Bastante. Tem bastante creme que eles falam que ajuda, mas eu não acho que seja verdade. Você nunca usou nada? Não, já usei sim. Já usei sim, mas nada adiantou muito, não. Quando eu como muita gordura, chocolate, coisas com amendoim, nozes, aí geralmente aparece mais. Tenho bastante, tipo, incomodo, assim, porque a aparência da gente fica, pra gente, assim, fica estranho. Lavar com água de arroz? Uhum. Quem te ensinou isso? Acho que foi uma amiga minha que falou pra mim, que limpa mais a pele, tira os cravinhos, aí lavava com água de arroz. E funcionava? Funcionou. Daí o resultado. Chocolate comer, no outro dia já tem espinhas. Ainda hoje? Ainda hoje. Ainda hoje. E aí faz o quê? Aí eu tenho que esperar secar. Passa o gel secativo, mas o gel secativo não adianta também muito bem. Demora muito pra ele secar. Você tem uma festa pra ir, faz o quê? Tem que passar uns dois quilos de maquiagem, de pó, de corretivo, aí tenta disfarçar um pouco, né? Mas depois da festa, tira tudo isso, né? Tudo isso, com removedor de maquiagem. Dá um trabalho, mas é importante esses cuidados. É importante, porque se você não cuidar, a maquiagem, na verdade, ela envelhece a sua pele, né? Ajuda a causar mais cravos e espinhas também. As pessoas estão bem informadas, né? Nós, mulheres, a gente se preocupa muito com isso, né? Lógico, mas a gente viu ali os rapazes também preocupados, né? Com o visual, com a estética. Não, é muito inconveniente. Eu quero mandar um beijo, antes de começar a entrar nesse assunto de cravos e espinhas, pra uma telespectadora que tá todo dia ligadinha aqui no Viver Bem. Ela é lá do Jardim Seminária, Dorilei Romeu. Ela ligou aqui pra gente. Obrigada, viu, Dorilei, pelo carinho. Um grande beijo pra você, tá? E olha, as minhas convidadas de hoje são a esteticista Thelma Garcia. Obrigada, Thelma, por estar aqui. E a nossa estagiária, que vai ser modelo nas demonstrações de hoje, é a Natália Oliveira. Natália, você tá aqui hoje do lado de cá? Oi, Zé. Tá do lado de cá, né, meu bem? Diferente, né? Deixa eu te perguntar, você tem espinha? Começou quando? Começou quando eu tinha uns 12 anos, eu cortei franjinha e aí começou a aparecer aqui, porque minha pele é oleosa aqui, na zona T. E aí quando eu cortei franjinha, começou a aparecer espinha na minha testa. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 18. 18 anos, estagiária, fazendo jornalismo, futura jornalista aqui com a gente, a Natália. E a Elza, tudo bem? Thelma. Thelma, Elza, a nossa médica dermatologista. A Thelma tá aqui, Thelma. Zona T, que a Natália falou, que é essa região da testa e do nariz, né? Mas a gente percebe que ela tem acne aqui nas bochechas, né? Sim. É muito comum. É comum, e pela idade que ela diz que tem, é a fase que a pele fica mais, se encontra mais oleosidade. Nessa fase dos 18 anos? Nessa fase, aumento da produção sebácea, com certeza. Que é a produção de gordura. E como nós pudemos observar nas entrevistas, tem muitos equívocos, né? Muita gente falou coisa que não funciona, que não tem nada a ver ainda na nossa enquete. É importante cuidar, os cremes, por exemplo, é importante usar sabonetes líquidos, que tenha agentes desengordurantes, só destringentes, exatamente. A tal da água de arroz, gente. Eu fiquei curiosa de saber se a água de arroz funciona. Você olhou pra mim e falou... É, água... O que que pode ser? Água de arroz pode ir. Água de arroz é quando lava o arroz pra fazer, pra cozinhar. E aquela água que resta. Pode ser que naquele momento ali, pode ter um resultado. Mas o tratamento tem que ser mais específico. Tem que ser... Saber o que tipo de pele que ela tem, qual que é o problema, se é acne grave, se é acne leve, se são só cravos. Mas, com certeza, precisa fazer uma limpeza de pele, que seria um tratamento mais profundo. É, antes do tratamento, óbvio, né? Precisa conhecer o seu tipo de pele. Por isso, é fundamental consultar um dermatologista. E os nossos repórteres conversaram com a Elza Garcia, médica dermatologista. E ela vai explicar pra gente, né? Dar mais detalhes sobre essas inconveniências aí, que são cravos e espinhas. Vamos lá ver? A partir da adolescência, quando começam a se formar os hormônios, esses hormônios, principalmente os hormônios masculinos, eles agem na glândula sebácea. E essa glândula sebácea começa a produzir mais gordura. E essa gordura vai obstruindo os poros, formando massinhas, que são os cravos. Bactérias da pele, ou tem uma bactéria em especial, que é o Propionium bacterium acne, que faz parte da nossa pele, também aumenta em quantidade nessa região e vão formando as espinhas. E, dependendo da genética da pessoa, né? Do menino, da menina, eles vão ter uma inflamação maior. Então, você observa que alguns têm só cravos e espinhas, outros têm inflamações menores ou maiores. Isso depende muito da genética. O que a gente fala a respeito da alimentação? Não há, né? Se você for procurar, não há, tem muitos estudos em relação a isso, comprovação em relação ao alimento. Mas, o que a gente observa na prática, é que alguns alimentos provocam, né? Então, as pessoas que sentem que aquele alimento provoca, elas devem evitar. Normalmente, são alimentos mais gordurosos, chocolate, apimentados, né? Em relação à maquiagem, principalmente a maquiagem mais oleosa, né? Isso tende a provocar. Às vezes, a pessoa só tem uma predisposição, mas não tem a acne. Então, dependendo desse fator, ela acaba apresentando. E tem pessoas que até nem conseguem usar a maquiagem. É interessante também ter cuidado em relação a creme. Então, às vezes, a pessoa está tão preocupada com a hidratação, com a prevenção de rugas. Então, ela tem que procurar um produto mais adequado à sua pele. Às vezes, muitos produtos, muitos cremes, mais filtro solar, acabam provocando acne também, principalmente na mulher adulta. Várias informações, né? Pra gente poder processar. Daqui a pouquinho, a doutora Elza Garcia, médica dermatologista, vai falar sobre os graus da acne. Vai do grau 1, quando só existem os cravos ali, ao grau 4, quando aparecem as lesões com infecção, com pulso. Que a gente viu algumas fotos aí, que infelizmente é bastante comum. Aí, eu tô com a Thelma, aqui, que tá com a Natália. Thelma, você já falou, já passou um gelzinho, um creme. A doutora Elza comentou da importância da limpeza de pele. Da limpeza de pele e do tratamento também. Além da questão da poluição, da questão ambiental, a gente percebe que tem... Nós, mulheres, usamos maquiagem. Isso é fato. Pelo menos uma basezinha que já obstrui a pele. Então, tem que se retirar. Qual que é a diferença daquela limpeza diária que a gente deve fazer pra tirar a maquiagem? Ou você não usa maquiagem? Ok, mas precisa limpar seu rosto também. Não é só lavar com água e sabão. Qual que é a diferença dessa limpeza feita em casa pra essa limpeza de pele? Sim, Carmen. A diferença é que a limpeza de pele em cabine, ela é uma higienização profunda. Eu começo aqui com uma higienização com leite de limpeza. Com leite de limpeza? Sim. Por que leite de limpeza? Ele é mais suave, ele não é tão oleoso? Não é oleoso, ele vai, pelo contrário, ele vai retirar as impurezas que existem nessa pele. Então, antes de começar qualquer tipo de protocolos, eu vou fazer, é importante fazer essa higienização. Mas a área dos olhos é uma coisa que sempre preocupa a gente. Sim. Primeiro porque a pele é mais sensível e se entrar um produto pode irritar. A limpeza dos olhos é preciso de um produto específico? Sim. Dermatologicamente testado? Sim, existem muitos produtos no mercado, demaquilantes específicos para isso, né? E a esteticista, ela tem que tomar muito cuidado com a área dos olhos. Eu vejo que você usa luvas. Sim. Tem que ter, que é um cuidado que você tem, né? Com a sua saúde. E também para não contaminar, para não levar outras impurezas à pele da cliente. Sim, porque eu estou manuseando aqui, eu posso contaminar uma outra espinha que ela tem, que ela possa ter. Então é importante, né? Depois disso, qual que é o passo? Agora eu vou retirar, vou potencializar esse leite de limpeza com um tônico, tá? Um tônico. Isso. Tônicos adstringentes com álcool ou sem álcool? A gente encontra aí nas farmácias, nas drogarias, em lojas especializadas. Qual a diferença de um para o outro? O adstringente, ele é específico para a pele oleosa. Ele vai abrir, ele vai fechar os poros. Então, quem tem a pele seca, não deve usar adstringente. Não é recomendável. Deve usar o tônico. Isso, é mais recomendável para a pele oleosa, que é o caso da pele da Natália. No caso, aqui a Natália usa, então, adstringente. É, como a Natália tem uma pele, não tá com grau muito grave, eu posso fazer uma esfoliação leve, que é o próximo passo, que eu vou fazer agora, só para vocês observarem todos os passos. Esfoliação é com produto granulado. Existem receitas caseiras de esfoliação. Usar açúcar com iogurte e tal. O que você diz a respeito disso? Olha, esfoliantes com açúcar, mel, não tem contraindicações. Mas é bom lembrar que a pessoa, às vezes, não conhece o real tipo de pele, a característica da pele dela. O que pode ser bom para um, pode não ser bom. Pode até agravar, às vezes. Eu tô vendo que você tá, aqui na Natália, você tá justamente focando na área onde tem uma concentração maior de acne. Isso. Né? Por exemplo, se não tem aqui no nariz, não passa? Não. Ou pode passar o esfoliante no rosto todo, com exceção da área dos olhos? Sim. O esfoliante é importante também para retirar células mortas. Tá. E eu vou afinar essa pele com o esfoliante, para depois ela receber, irá receber os ativos emolientes. O esfoliante abre os poros. Abre os poros. Tá bom aí, Natália? Vai dormir, tá? Não pode. A gente vai voltar. Enquanto isso, a Thelma, ela continua, Thelma Garcia, esteticista, continua aqui fazendo esse procedimento do esfoliante na Natália. E é lógico, né, que a gente sempre quer ficar cada vez mais bonita, né, gente? E salão de beleza é tudo de bom, não é? Lógico, você deve ter o seu preferido aí, perto da sua casa. Enfim, aquele que você anda um trecho bom para ir, porque lá você sabe que você vai encontrar profissionais competentes. Pois eu tenho uma dica para você que quer ficar ainda mais bonita. É o Centro de Beleza Marrijoli. Lá tem tudo o que você precisa num lugar só. Manicure, pedicure, podologia, hidratação, maquiagem, penteado, escova, depilação, também corte, químicas e progressiva sem formol. Então, se você quer ficar linda, quer se preparar para aquela festa no final de semana, ou não, quer começar já a semana se sentindo muito bem, agende seu horário. Ligue no Marrijoli. Vale a pena você conhecer os excelentes profissionais que tem lá, tá bom? Um beijo para o César, para a Sueli, tá? Para a Miriam, para todo mundo que está lá. Ariane, um beijo grande para todos vocês, tá? A gente vai para um rápido intervalo. A Thelma continua aqui com a Natália, tá? Fazendo o procedimento. Dá uma limpeza de pele. Daqui a pouquinho, a gente volta com a dematologista Elza Garcia, para ela nos explicar os graus de acne e os cuidados necessários também. Fique com a gente. Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu moro no Herão Rancho. Não sai daí que o programa volta já já. A gente está falando de pele, né? De acne, né? De cravos, espinhas, enfim. Gente, vocês sabiam que a vitamina C é fundamental para a gente ter uma pele bonita e saudável? Pois é, e pesquisas confirmam isso. E se você quer ingerir a sua dose diária de vitamina C com muito prazer, olha aqui, Natus Fruta. Nessa taça aqui, um copo de suco de laranja, você tem exatamente 100% da quantidade de vitamina C que você precisa todo dia. Natus Fruta é daqui. É natural, não tem aditivo nem conservante nem açúcar, gente. É o açúcar da fruta e tá docinho, docinho. É uma delícia. Você encontra nas padarias, nos supermercados, nas lojas de conveniência. Você encontra Natus Fruta na drogaria alvorada, sabe? Então é muita facilidade. Você não precisa ficar espremendo a laranja. Ela já tá aqui espremidinha, sabe? Super natural, Natus Fruta, 100% natural, só laranja. E dura 15 dias na sua geladeira. Você vai sair, sabe? Não vai ter tempo de comer alguma coisa. Leva um suquinho de laranja, eles têm de 1 litro, têm de 300 ml também, têm em copinho. São várias embalagens. Têm de meio litro também. São várias embalagens pra facilitar a sua vida. Então, vitamina C vai repor as energias e você vai matar a sua sede. É com isso aqui, é Natus Fruta. Isso é o que é viver bem. Gente, é um copo, um litro de suco de laranja, eles todo dia. É uma delícia. Vamos mudar de assunto? Vamos ver como é que tá o tempo lá fora? O dia amanheceu lindo hoje, gente. São imagens ao vivo da torre do SBTMS na Avenida Calógeras, em Campo Grande. Olha que céu azul, tá fresquinho, né? Tá terminando o verão, vai começar o outono. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Mato Grosso do Sul, hoje a previsão é desse dia aí não ficar tão bonito assim não, viu? É de ficar nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Principalmente no sul e na região oeste do estado. Calor aqui na capital, hein? Máxima de 32 graus. Enquanto isso, a gente aproveita esse céu azul, porque vamos combinar, né? É muito bonito. A gente amanhece com energia renovada, quando a gente abre a porta de casa e sai e vê esse dia lindo. Vamos voltar a falar sobre cravos e espinhas. Você tá preocupado com apenas uma espinha aí que tá gritando, né? No seu rosto. Tá todo mundo, parece que tá olhando só pra ela, né? Pare, porque tem situação que é bem pior que a sua. Vamos ver o que a dermatologista Elza Garcia nos conta sobre os graus da acne. Vamos ver. O grau 1, que seria só esses cravos, né? Esses cravos que se formaram por essa massinha, essa gordura. Existem os cravos que são pretos e os cravos que são brancos, né? Esses cravos também são chamados de comedões. Esses cravos pretos, eles ficam expostos ao ar e eles acabam oxidando e dão essa coloração preta, né? Algumas pessoas confundem, acham que isso é um parasita, né? Então, o cravo não é um parasita. Esse é o grau 1. Dependendo dessa inflamação, se tem uma inflamação menor ou maior, nós vamos classificando. Por exemplo, máquina em grau 2, ela tem os cravos. A pessoa tem a pele oleosa, né? Normalmente, principalmente na zona T. E ela tem mais lesões avermelhadas, bolinhas avermelhadas, bolinhas de pulso. Esse é o grau 2. O grau 3, elas vão se tornando maiores, são nódulos. O grau 4, que é a pior, além de nódulos, ela tem cistos. São aquelas lesões que flutuam. Muitas vezes elas são confluentes, né? As pessoas, às vezes, têm várias lesões com pulso que se emendam uma na outra, nas laterais do rosto. Essas, em geral, muitas vezes, deixam cicatrizes que nós chamamos de hipertróficas, né? Cicatrizes parecendo quelóides. Muitas vezes também elas deixam a pele das bochechas, né? Sem... como se tivesse tido perda de tecido. Então, ela profunda a linha. Na verdade, ela pode fazer uma deformidade mesmo para a pele. Quanto mais profunda essa inflamação, mais difícil vai ser de cicatrizar. Mas existe também um outro fator pessoal. As pessoas que manipulam, que ficam se espremendo, isso favorece uma maior infecção, uma maior inflamação e contribui também para uma cicatriz pior. Em relação ao tratamento. Quando a acne começa, quando muda, passa desse grau 1, normalmente a pessoa vai prestar. O ideal é que ela vá ao dermatologista, procure uma orientação, faça um diagnóstico de qual o seu tipo de acne, qual tratamento seria mais adequado. que evite tratamentos assim, tempestivos, né? Que às vezes, muitas vezes, pode trazer até piora, né? E esse tratamento tem que ser feito até que o quadro se estabilize. Muitas vezes o tratamento é longo da acne. Tá aí, a gente ouviu a Elza Garcia, médica, dermatologista. Tô com a Thelma Garcia aqui. Thelma, pra gente encerrar, esse aqui é o último procedimento, né? Da limpeza, o mais profundo mesmo. Coloca gás. Sim, essas bandagens estão com a loção emoliente. E eu tenho aqui também, Carmen. Esse aparelho. Coloquei só desse lado, só pra demonstrar. Nossa, é quente, né? Sim, ele é um vaporzinho. Fica paradinho aqui. Então, o vapor de ozônio, ele vai ajudar a amolecer esses cravos. Ele vai também, ele é cicatrizante, e pode ajudar até na proliferação, diminuir um pouco a proliferação. E aí, tira, retira. Aí, retira. E aí, faz a retirada, a extração dos cravos, de maneira manual. Isso, o próximo passo, retirar. Ela tem o cravinho, os pontinhos presos na região da testa, no nariz. Retira, coloca, passa o outro aparelhinho, que é o alta frequência, que também... Que é pra poder cicatrizar, né? Cicatrizar, fechar os potes. E, por final, uma máscara finalizadora, que vai acalmar essa pele. Quanto tempo é indicado fazer essa limpeza de pele profissional, como esteticista? Pele oleosa é mista de 20 a 30 dias. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Tá certo. Thelma e Elza, né? As duas, né? São Garcia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu, pela sua participação. Obrigada, viu, Natalinha? Um beijo pra você. Gente, claro que isso é um assunto que a gente vai estar sempre comentando aqui, porque, afinal de contas, ter pele bonita é viver bem. Amanhã a gente volta com o Jardim Sustentável, coisa mais linda. Gente, vocês vão ver como é que é possível transformar um cantinho da casa que precisa de um toque especial com coisas muito simples. O efeito é maravilhoso. Tá bom? Amanhã a gente se encontra, então, 5 para as 10 da manhã. Combinado? Beijo grande. Aproveite o dia. Tá lindo aí fora. Tchau. Tchau.